E nós vamos fazer contato com o professor e diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Paulo Martins. Bom dia, Paulo. Bom dia, Glauco. É um prazer estar com vocês novamente. O prazer é nosso. Paulo, ontem nós tivemos aí a divulgação dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. E antes de falar dos resultados em si, eu queria que você abordasse os fundamentos e objetivos desse exame e a sua importância na avaliação do ensino superior no Brasil. Olha, o ENAD me parece um instrumento interessante, não que ele seja absolutamente livre de defeitos. Há defeitos que são estruturais, mas é um mecanismo de avaliação que nós temos para o ensino superior que, junto com o ENEM, pode formar um bom tom a respeito de como é a formação nas universidades brasileiras. O ENAD tem dois instrumentos, uma prova sobre conteúdos, que é dividida em duas partes, uma de formação geral, outra de formação específica, né? E também um questionário socioeconômico, que também pode compor aí uma série de dados importantes dentro da estratégia para políticas públicas a respeito da educação superior. É interessante que ele também, como mecanismo de avaliação, ele consegue fazer um mapeamento interessante a respeito das possibilidades de sistema, o sistema público e o sistema privado, ou o modo como essas universidades se comportam diante do ensino presencial e do ensino à distância. Então, há uma série de componentes que podem ser, nas variáveis, observados para que o gestor público possa realizar aí as suas políticas de educação, né? Não que isso seja, atualmente, seja necessário, né? Porque a gente sabe muito bem que, do ponto de vista federal, não há o menor interesse em relação ao ensino superior, muito pelo contrário, desde o início do governo Bolsonaro, nós vemos sistematicamente uma violência contra as universidades federais, não só as federais, e também aqui em São Paulo, recentemente, nós tivemos também, diante do PL 529, a possibilidade também de confisco de valores das três universidades estaduais e também da FAPESP. Então, quer dizer, nós conseguimos entender, pelo menos eu consigo enxergar diante disso, que, ainda que nós tenhamos um instrumento de avaliação, temos restrições do ponto de vista de políticas públicas que atendam efetivamente à educação superior. E quando a gente analisa os resultados, né, Paulo, a gente vê aqui, por exemplo, somando as universidades públicas federais, estaduais e municipais, 82% das notas máximas são de alunos que vieram justamente dessas universidades. Existe, então, uma distância bastante grande, né, entre o sistema público de ensino superior e o sistema privado, pelo menos isso mostra os dados do ENAD e também outros dados referentes a outros exames de avaliação. Como é que você vê essa distância, Paulo? Me parece que ainda tem um dado muito importante que não aparece na pesquisa. Por exemplo, a Universidade de São Paulo se recusa a participar da ENAD. Então, quer dizer, como ela não é atendida pelo Ministério da Educação e sim pela Secretaria de Estado da Educação, ou seja, a gente está subordinado ao Conselho Estadual de Educação, nós não temos a obrigatoriedade de participar, né, ainda que a Unicamp e a Unesp já participem, a USP é muito refratária nessa participação. Digo isso porque esse número, nas estaduais que foi de 61% de notas altas, né, só as estaduais, a gente tem aí que esse número seria muito maior se a USP tivesse participado, afinal, é a universidade mais bem ranqueada na América Latina, né, e mundialmente ela tem uma relevância muito importante também, né. A primeira coisa que a gente pode verificar, então, é a universidade pública, universidade particular, privadas e públicas, né. Essa é a primeira dicotomia que a gente tem aí, um extrato aí importante de comparação, né, que é justamente o fato de, por exemplo, dentro das públicas, 27% tirou nota 5 e 4, enquanto, né, na, na, perdão, perdão, 27% entre públicas presenciais e privadas em ensino à distância, você vai ter aí uma diferença entre 27 e 16. Mas esse número fica mais impressionante, né, quando a gente observa que 53% das universidades particulares tiveram nota 1 ou 2. Então, a gente tem aí um descompasso tremendo entre os números, né, entre aquilo que é o ensino público universitário e o ensino privado. Isso se dá por um único motivo, na minha opinião, um grande motivo, que é justamente o tratamento dado aos profissionais de educação superior, né, no ensino público e no ensino privado. Enquanto no ensino privado os professores, eles não têm uma carreira, dificilmente a gente encontra instituições particulares em que você tem uma carreira de dedicação exclusiva e com bem remunerada na universidade pública. Ainda que tenhamos defeitos, o professor se dedica exclusivamente à sua docência, à sua pesquisa, à extensão e constrói dentro da universidade seus vínculos e a sua responsabilidade pela formação do estudante. Então, me parece que essa é a grande diferença que desnuda, né, esses números, né. E a gente tem também, Paulo, um dado aqui divulgado a respeito do indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado, IDD, né, que na verdade ele combina dados ali também do Enem, que tem o objetivo de avaliar o quanto os estudantes progrediram durante ali o ensino superior. E nós vemos de novo um predomínio do sistema público em relação ao sistema privado. E aí tem um detalhe também, Paulo, que muita gente dizia lá no começo da implantação do sistema de cotas, que começou pelas universidades federais, que isso iria rebaixar o desempenho das universidades. E a gente vê que isso não aconteceu. Na verdade, era fruto de fato de uma observação preconceituosa, que na verdade não se traduz nos números. E, de novo, a gente tem essa distância entre o ensino público e o ensino privado também pelo IDD, Paulo. Exatamente. E eu dou um exemplo da própria Universidade de São Paulo. Nós sabemos que a Universidade de São Paulo, do ponto de vista mais amplo, ainda que não pareça, ela é uma instituição extremamente conservadora. As cotas demoraram para serem implantadas na USP. Hoje eu falo, por exemplo, que estamos chegando a 50% dos alunos que ingressam na USP vieram de escola pública. Ou ainda fazem parte dos PPIs, pretos, pardos e indígenas. Nós temos, então, um regime de cotas que vem se ampliando nos últimos anos, nos últimos quatro anos, pelo menos. E nós estamos notando, quer dizer, que não há um grande desnível entre um e outro. Basta que você dê o amparo, o acolhimento e o atendimento a esse aluno que entra com algum tipo de dificuldade. Justamente porque no ensino de segundo grau, no ensino fundamental, ensino médio e no ensino fundamental, eles não tiveram o acolhimento necessário para poder desenvolver a sua vida estudantil. Então, é realmente um mito. As políticas de acolhimento, elas, em si, não trazem problema nenhum. Muito pelo contrário, ela traz a solução para a série de injustiças que a nossa sociedade proporciona contra as minorias. Isso, sim, é verdade. E é interessante imaginar. Quando a gente soma, então, vê a diferença da nota entre o Enem e aquilo que é a nota do Enad, é justamente o gap que a gente vai ter de avanço no nível de escolaridade desses estudantes. Então, realmente, essa diferença, ou seja, que forma o índice, comprova, mais uma vez, que a escola pública superior é infinitamente mais bem aparelhada, não só do ponto de vista humano, como também do ponto de vista de estrutura, do que as universidades particulares, que costumeiramente, com algumas exceções, é lógico, são caça-níqueis. Ou seja, a população de menor renda, ela tem de pagar. Aquela que tem mais renda, não paga. Com as cotas, a gente viu isso bem diminuído. Estamos vendo. Temos que melhorar muito. Mas é uma verdade. E a gente vai ver que em cursos que são tradicionalmente ocupados pela classe A brasileira, por exemplo, curso de medicina, que é um curso muito difícil de se ingressar, nós temos já nesses cursos alunos cotistas. Isso é interessante. Essa talvez seja a grande virada. Talvez. Agora, Paulo, você citou, inclusive, ali na sua primeira resposta, o contexto que vivem as universidades públicas brasileiras hoje. No âmbito estadual, aqui em São Paulo, tivemos o PL 529, que, na verdade, planejava uma retirada ampla de recursos das universidades, também da FAPESP. Isso acabou não acontecendo, mas também a gente já tem uma projeção de queda na arrecadação do ICMS, que deve afetar o orçamento das universidades paulistas. No âmbito federal, temos a projeção de corte de recursos. Além do corte de recursos, a gente vê as universidades federais sendo atacadas de outurnamente pelo próprio presidente da República, também pelo ex-ministro da Educação, que costumava fazer isso com recorrência. Então, esses números também agregados a outras avaliações mostram a importância do ensino superior público no Brasil e como, na verdade, teria que ter mais investimento, inclusive, para ampliar o acesso das pessoas e também manter a qualidade, né, Paulo? Sem dúvida. No caso das federais, parece que a tendência do orçamento para o ano que vem é um corte nas despesas discricionárias na ordem de 17,5%, o que equivale a um valor de 994 milhões e 600 mil reais de corte, o que irá ser desastroso, porque as discricionárias não são aquelas obrigatórias, ou seja, pagamento de salário, mas é pagamento de luz, água, telefone, funcionário terceirizado, enfim. Vão conseguir, se isso acontecer, né? Ele já havia prometido isso antes, mas está prometendo novamente, né? O que vai acontecer é que, novamente, as universidades públicas federais terão de sair à rua, né, para mostrar a importância que elas têm para a sociedade, né? Foi o que, aquela vez, com a suspensão dos recursos, aconteceu, né? E agora parece que eles... Então, parece que é prazer, né? É prazer você ficar punindo o pensamento crítico, né? Na verdade, é isso. É assim. Onde se produz pensamento crítico é um lugar em que não se vale a pena investir, muito pelo contrário, você pune com a retirada de recursos, né? É a nossa vida, né? É o nosso cotidiano dentro da universidade. A gente tem que dar graças, né? O fato das universidades estaduais paulistas, e mesmo as federais, ainda estarem bem de recurso. As federais nem tanto, mas as estaduais, elas estão sendo bem geridas, e tendo resultados importantes para a nossa sociedade, né? Acho que é por aí. Tá certo, Paulo. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até a próxima. Até a próxima, Glauco. Foi um prazer retornar. E estou à disposição, assim que precisarem conversar a respeito de educação superior, estou à disposição. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor e diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Paulo Martins. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto